Tá toda gurizada aí de Bom Retiro, Arvorezinha, Arroio do Meio, Os Guaporé. Aliás, vamos falar da maior marca de games. Aquela que é um louco assim, ó, quero ver se você sabe. Tem um círculo ao redor, assim, ó, um negócio de louco. Tem várias variações, marca mutante, né? E tem um símbolo no meio, tem jogos de esporte, corrida, aquele outro das pessoinha, né? Sabe que marca que eu tô falando, ô Neymar? Sei sim, se não me engano é EA Games, que sempre joga quando tem um tempo. É a melhor marca de games que tem pra mim no momento. Muito bem, senti que você tá por dentro desse negócio de marketing, né, ô Neymar? Valeu, né? E segundo o mercado de publicidade, você tá certo. É a maior marca de games do mercado e tá aí desde 1982. É 30 anos, é muita experiência. É uma marca que dá credibilidade, não acha, ô Neymar? 30 anos, né? Não é à toa que cada vez conquista mais clientes fiéis nesse universo dos jogos eletrônicos. Você se considera um cliente fiel desta marca EA Games? Não me considero, né? Porque é o próprio game que te fideliza, na verdade. Como posso dizer, interage verdade, sabe? A marca fica na cabeça. Mas vamos passar a bola pra corizadas, né? Quem entende mais que eu. Sem falar na professora Elisete, que tá sempre orientando. Então, nada mais justo que a gente conferir esse estudo. Vou falar um pouco dessa marca, do marketing deles, da marca mãe, das filhas, é claro. Dos próprios games. Então vamos lá, né? Com vocês. Bora, pô. EA Games. Challenge everything.